O Jornal em Tempo de hoje mostra a movimentação nos principais cemitérios da Catal durante este feriado de finados. E a volta para casa depois do feriadão, fiscalização intensa nas barreiras da M010 e Ponte Rio Negro. Jovem é executado durante tiroteio em loja de conveniência na Compensa, zona oeste da capital. Médico é morto a tiros dentro do carro no Armando Mendes, zona leste. Carro bate em moto, explode na zona centro-sul e motociclista fica ferido. Festival 4x4 reúne gipeiros do norte em competições aqui em Manaus. E as discussões sobre o polo naval, o setor é uma das promessas para a economia amazonense. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Ao menos 500 mil pessoas passaram pelos cemitérios da capital até agora. As visitas começaram na sexta-feira e o movimento foi intenso nos maiores cemitérios públicos da capital. No Tarumã e Nossa Senhora Aparecida, na zona oeste de Manaus, o movimento foi intenso. José veio visitar o túmulo da filha. Mesmo depois de 20 anos, a saudade ainda é grande. A saudade cada dia que passa aumenta mais, né? A gente... eu venho aqui de vez em quando, aqui, quando sábado quase eu venho aqui com ela, porque a saudade é bastante. A Nonata tirou o dia para dedicar a mãe e a filha. Com carinho, ela decorou a sepultura com flores do jeito que elas gostavam. Minha mãe gostava de cravo, minha irmã já gostava de orquídeas, de cerejeiras. Do lado de fora, trânsito complicado. O Manaus Trans alterou alguns retornos para garantir a segurança. 40 agentes auxiliaram o fluxo de veículos na área. No Parque Tarumã, desde 4 horas da manhã, foi delimitada a áreas de estacionamento. Com abertura de portões, foi criado pontos de travessia segura para os pedestres. Quem utilizou no transporte coletivo, aprovou o número de linhas. Foram três a mais do que o normal. Coloco mais ônibus na rota, né? Eles colocam outros ônibus e outras linhas, mas tá bom. Por aqui também, muitos vendedores de flores. E apesar do alto número de visitantes, as vendas não foram boas. O pessoal tá pechichando muito e não tá cobrando. Aqui no cemitério São João Batista, um dos mais tradicionais aqui de Manaus, também não foi diferente. Desde as 8 horas da manhã, a movimentação já era bastante intensa. Os ambulantes tomaram conta das calçadas. Apenas 3 reais é o macio da vela, você leva 2 macios por apenas 5 reais. Seu Francisco chegou cedo para homenagear um amigo. Saudade, muito grande. Isso aí era um irmão que eu tinha. Algumas pessoas decidiram acender as velas ao lado dos túmulos. Um deles pegou fogo, mas logo em seguida foi apagado. A Secretaria de Limpeza Pública colocou 400 trabalhadores nos seis cemitérios aqui de Manaus. Terminando a demanda de visitação, a gente já entra com nossas equipes para fazer uma arrastão de limpeza para que a cidade amanheça, os locais onde estão em cemitérios amanheçam limpos, como tem que ser. Pois é, e agora nós vamos falar com o repórter Diego Cativo. Diego acompanha ao vivo a Missa Campal de Finados no cemitério São João Batista. Olá, Diego. Boa noite. Boa noite, Amaral. Boa noite a você que está assistindo o Jornal em Tempo. Obrigado pela sua audiência. Nesse momento eu estou aqui na Avenida Maciel, bem próximo do cemitério São João Batista, onde está sendo realizada a última Missa de Finados, que está sendo celebrada pelo arcebispo Dom Sérgio Castriani. Aqui no local, uma pequena capela e um palco foram montados para a celebração que já é realizada há 25 anos e dura em média uma hora. Um aviso importante é sobre o trânsito aqui da região. Mais cedo, a Avenida Boulevard e a Maciel foram interditadas parcialmente por conta da visita das pessoas no cemitério e elas devem continuar interditadas até o fim da celebração, que vai durar até as 7 horas, por conta da limpeza aqui dos locais. Segundo a Prefeitura, o balanço feito no feriado de Finados foi tranquilo nos seis cemitérios da cidade. A expectativa era que 500 mil pessoas passassem nessa data tão especial para algumas pessoas, que é o momento de relembrar as pessoas que já se foram. Nós vamos continuar aqui por fora do cemitério, acompanhando a missa e logo mais no Boletim em Tempo, você acompanha de perto tudo o que rolou aqui. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Diego, pelas informações ao vivo. Mesmo sendo o último dia do feriado prolongado, teve muita gente que ainda aproveitou para deixar a cidade. Durante a manhã de hoje, muita gente passou pela barreira em direção às rodovias AM-010 e BR-174. Não deu para ir antes? Não, não, não. Não, não deu para ir antes, porque a gente é uma das obrigações. Mas se não deu tempo antes, não tem problema. O que não pode é deixar de aproveitar o feriado, não é mesmo, Denise? Último dia do feriado prolongado, ainda dá para aproveitar? Dá, dá sim, a gente dá para aproveitar. A gente está vindo lá de um balneário que está lá fechado, a gente vai tentar aproveitar aqui na estrada ainda alguma coisa. No fim do dia, mais de 5 mil carros devem passar pela barreira de volta a Manaus. Na ponte do Rio Negro, a expectativa é a mesma. Por isso, a Polícia Militar reforçou a fiscalização. A expectativa é de reforço nas barreiras. As MTs estão no retorno, fazendo as abordagens. E o cidadão que esteja no estado de embriaguez alcoólica tem que se preocupar, porque se for pego, com certeza ele vai ser penalizado. Durante a tarde, a movimentação nesse retorno de feriado foi tranquila, na rodoviária de Manaus e no porto da Ceasa. O retorno para casa foi tranquilo para quem optou voltar de ônibus. Aqui na rodoviária, a cada meia hora, um ônibus saía e o outro chegava. A viagem, o retorno também foi bem agradável. A volta não teve muito trânsito no caminho. Por conta da grande demanda, foram disponibilizados 23 ônibus para os principais destinos, como Manacapuru, Itapiranga e Itacoatiara. E até o fim do dia, a expectativa é que passem por aqui 16 mil pessoas. A volta, acho que também vai ser tranquilo, né? Não tenho. Só agradecer a Deus por ter nos trago em segurança, né? E nos levar em segurança também. Agora, para quem preferiu atravessar o rio e ir de balsa, a volta para casa foi tranquila para alguns e estressante para outros. Ao todo, sete balsas foram disponibilizadas para esse feriadão. Está tudo tranquilo, tudo ótimo até agora. A não ser daqui para mais tarde, vai estar mais movimentado, né? Está péssimo, né? A estrada está sendo feita há mais de um ano. Toda vez que chega o inverno, eles começam a fazer aqui justamente para... Acho que a reca dá mais dinheiro, né? Está bem complicado. A reclamação também era por conta da superlotação nas lanchas. A Braim faz essa travessia há seis anos para Autazes. E, segundo ele, o problema é antigo. Tem desrespeito porque eles lotam muito a lancha, aí não cumprem, na maioria das vezes, o horário. Não respeito muito os passageiros, no meu ponto de vista. Por causa da seca dos rios, as praias são as mais procuradas para passar o fim de semana. E, de acordo com o Corpo de Bombeiros, três casos de afogamento foram registrados durante esse período. Um deles é de um industriário que morreu depois de mergulhar embriagado em uma praia no Careiro da Várzea. Uma delas não se concretizou e nós tivemos aí dois resgates com sucesso. Veja instantes, acidente na BR-174 deixa uma pessoa morta e outras quatro feridas. E ainda jovem é executado a tiros na Compensa, zona oeste de Manaus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti